De apadrinhamento para voluntariado, o voluntário é aquela pessoa que dedica parte do tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividades. E são pessoas como essas que ajudam instituições e projetos sociais a se manter diariamente. O trabalho voluntário consiste em ser solidário e ajudar o próximo realizando atividades sem nenhuma remuneração. Segundo a pesquisa Voluntariado no Brasil, 57 milhões de brasileiros realizaram trabalho voluntário no país em 2021. Seu Geraldo tem 61 anos. Há 10 meses, presta serviço voluntariamente. Ele aproveita a melhor idade para fazer de tudo um pouco. Faço atendimento às famílias junto com a educadora social, a Cleusa. Eu também ajudo até parte prática, montar cesta básica, participo de reuniões no sentido de buscar captação de recursos, faço mentorias. É todo um trabalho até de supervisão aqui. Além de ajudar outras pessoas, o trabalho voluntário tem auxiliado a recuperação de seu Geraldo, que foi diagnosticado com depressão. Ele conta que hoje se sente bem melhor e grato. Eu tive um quadro depressivo e junto com a ajuda profissional, de psiquiatra, de psicólogo, eu fui trazido, fui convidado para vir ajudar aqui. E através desse trabalho, consegui também resgatar a minha saúde. Hoje eu estou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais realizada em todos os sentidos. O Instituto Nosso Lar atende em média 10 mil pessoas. A instituição tem o objetivo de prestar assistência àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Aqui, além de crianças e jovens, adultos também recebem atendimento. Esse projeto, já antigo, a gente tem para buscar tirar os jovens da rua, naquele momento que eles estão em ambiente escolar, e incentivá-los na busca de buscar uma profissão, de ocupar o tempo deles com coisas úteis, de também dar uma autoestima, de valorizá-los. E quando a gente valoriza os filhos, os pais também automaticamente se sentem valorizados. E isso é muito importante. Fora a ajuda que a gente dá com cesta básica, temos o bazar também, que ajuda na questão de roupas usadas, que também arrecada fundos para a instituição. Há mais de 20 anos, Valéria Alves presta serviço de maneira voluntária na Associação Santa Luzia. O trabalho que ela realiza é voltado para a área profissional que atua, assessoria de comunicação. Além disso, a assessora também ajuda em outras funções. Então eu vim atender com aquilo que eu faço profissionalmente no dia a dia. E eu faço a parte de assessoria de imprensa, as campanhas de pedido de doação. Mas como voluntário, a gente faz o que a instituição precisa. Então, além do trabalho da minha área profissional, a gente ajuda de todo jeito. Então, nas barraquinhas de Santo Antônio, eu estou lá ajudando no pastel, a fritar, a entregar, a ensacolar. Aqui teve o arraiato, tem umas duas semanas, eu também estava na barraca. Depois fui ajudar no bingo, que o Mário Guedes nos ajudou cantando, também como voluntário. Então, a gente faz o que a entidade precisa, da forma como ela precisa. A gente pede doação, a gente liga para quem a gente conhece, quando só a campanha de comunicação não é suficiente. Valéria explica que se sente muito feliz em poder ajudar o próximo. Embora eu esteja doando o meu serviço e o meu tempo, eu ganho muito mais do que a instituição. Porque eu me sinto muito melhor, eu sinto que eu estou ajudando, que eu estou colaborando de alguma forma. A instituição acolhe idosos. Atualmente, o local tem aproximadamente 76 internos. A coordenadora administrativa, Edisângela Medeiros, comenta que os trabalhos voluntários são essenciais, porque agrega a mão de obra qualificada para a associação. O voluntário, ele é muito importante para a instituição. São pessoas que agregam o seu conhecimento, o seu trabalho, a sua mão de obra, gratuitamente para a instituição. Traz o seu conhecimento, traz toda uma estrutura, um apoio para a instituição. A coordenadora ainda destaca, toda ajuda é bem-vinda. Pode estar procurando a instituição, estar ligando, e esses eventos é importante também, esse trabalho, essa mão de obra, para estar contribuindo, que gera receita para a instituição. É uma gratificação muito grande, porque a gente não trabalha em função do financeiro, da remuneração, mas a gente ganha em gratidão, naquela satisfação de estar servindo ao próximo. Faz um bem danado ver que você está podendo ajudar alguém. Então, se você não teve essa experiência, não perca a oportunidade. A Santa Luzia está super precisando de mais voluntários, mas todas as entidades da cidade, com certeza, estão precisando de voluntários em alguma função. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você pode fazer.